Essa aqui sou eu. Essa sou eu. Você vê sempre gordinha, tá vendo? Ai, que linda que eu era! Ai, como era linda! Eu era, Bruna! Eu era bonita! Olha meus olhos, Bruna. Eu era vaidosa pra burro, viu? Eu queria ser chique. Você tá gravando tudo isso? Da que você vai mostrar?